Olá, eu sou a Tia Pathy. Seja muito bem-vindo ao canal Desenhando a Bíblia Kids. Aqui nós vamos aprender mais sobre a Palavra de Deus. Você vai conhecer a vida dos personagens bíblicos. Eu vou te contar todas as historinhas da Bíblia. E ainda teremos devocionais. Tudo isso de forma divertida e criativa. E aí, você topa entrar nessa aventura de conhecimento da Bíblia comigo? Então já se inscreve no canal e não esquece de contar para os seus amigos. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe e um beijo da Tia Pathy.